E, babies, eu estarei aqui agora cantando eterno voz e piano, tá certo? Se inscreve no canal, curte aí, tá, gente? E compartilha com seus amigos, porque vai ser muito maravilhoso saber disso, saber que vocês fizeram isso. Então, é isso aí. Tanto nem a intensidade que se integrifica e nenhuma força de mais o vem no céu. Um dia descobrimos que se apaixonar é inevitável, e a simplicidade de ser revelado nos deixa impressionados. Um dia percebemos que o comum não nos atrai, o comum não é eterno, e o amor é vermelho. Somos a razão de se explicar, o amor existe aqui, comigo, contigo. Somos a razão de se explicar, o amor existe aqui, comigo. Um dia percebemos que somos importantes para alguém, mas não damos valor a isso. Mas, ainda, já é pra gente, mas, ainda, não é feliz. Um jeito é nos comprovar nos com a perda, o não fazemos mais besteira. Me cumpre isso com um boia, vai ser melhor para te explicar. Vai ser melhor para te explicar Somos a razão de se explicar O amor existe aqui Comigo e contigo Somos a razão de se explicar O amor existe aqui Comigo e contigo Nós dois um só Nós dois um só Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O amor existe aqui O amor existe aqui O amor existe aqui O amor existe aqui O amor existe aqui